A nossa saudação a todo o povo de Deus presente na Arquidiocese de Campinas. É com muita alegria que nós amanhecemos no dia de hoje, dia 15 de maio de 2019, com a notícia da nomeação que o Papa Francisco fez de nosso novo arcebispo metropolitano, transferido da Diocese de Lorena, Dom João Inácio Miller. Com muita alegria nós o acolhemos, Dom João, como aquele que vem em nome do Senhor, aquele pastor bom que foi plasmado no coração do nosso Deus e também plasmado no coração do nosso povo através da oração constante realizada durante todo este ano. A nossa Arquidiocese manifesta a alegria, a esperança, a felicidade de recebermos um bom pastor. Desejamos que o Senhor possa desempenhar a missão de pai, de amigo, de pastor, que acolha o nosso povo, o presbitério, todas as forças da nossa Arquidiocese. Com muita alegria nós o acolhemos. Seja muito bem-vindo à nossa Igreja Arquidiocesana. Arquidiocesana.com Arquidiocesana.com O que é isso?